Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor de Joel, quero dar as boas-vindas a você estudante, a algum responsável que possa estar aí acompanhando nossas aulas e nossos queridos professores, claro, são sempre muito bem-vindos aqui na nossa aula. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre célula, começar a entender que história é essa aí de célula, né? Mas a gente vai com bastante calma, tá bom? E aí a gente vai precisar da interação de vocês e é claro que quando a gente fala de interação, a gente tem que falar com o nosso querido professor Magno. É isso aí, quero cumprimentar aí a todos que nos assistem, que estão nos acompanhando aí nas diversas formas de transmissão, lembrar aí aos professores que estão, que porventura tem essas condições, que estão aí com seus alunos e que podem enviar quando dá participação no chat o nome dos alunos, a série, se é o A, se é o B, se é o C, enfim, colocar também o nome da escola, a cidade, que aí a gente manda um abraço também para todos aí que estão nos assistindo, assistindo a nossa transmissão. Quero aproveitar aqui para dar alguns pequenos lembretes aqui, a gente, nas aulas passadas já temos comentado aí a respeito da Olimpíada de Astronomia, é legal a gente pensar aí nessa participação do aluno, o envolvimento deles com ciência, né professor Elio Joel? Lembrar também que se você perdeu alguma aula, você pode acessar aí pelo repositório, às vezes o repositório não está funcionando ali por algum problema técnico, coisa que aconteceu na semana passada, mas esta semana provavelmente já deve estar normalizado. Se você digitar o número da sua aula ou o tema ou palavra-chave no YouTube, você pode acessar as aulas, elas estão lá disponíveis também nos canais do CMSP, então não tem por que você ficar aí no prejuízo das aulas. No mais, eu agradeço aí a possibilidade de estar aqui participando da aula com o professor Elio Joel, que eu sempre aprendo muito aí com as aulas, hoje nós vamos falar sobre célula, é um assunto extremamente interessante para a continuidade aí do segundo bimestre, né Elio Joel? Eu desejo então uma boa aula a todos nós. Obrigado professor, a gente sempre aprende aqui também, né, aprende com o professor Magno, com os professores da rede, com os nossos alunos também, né, que sempre trazem contribuição, a gente está sempre aprendendo. Então, reforçando o que o professor Magno falou, né, se você entrar lá no www.oba.org.br, você consegue, então, ver todas as instruções lá de como escrever seu aluno, como escrever sua escola na Olimpíada Brasileira de Astronomia, que está um pouquinho diferente formato por conta da pandemia, né, então aquelas escolas que já estão habituadas a fazer, vale a pena dar uma entradinha lá para ver as instruções, tá bom? Bom, vamos ver aí qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje, então. Então, é EF06CI05, identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos óticos, reconhecendo-a como unidade estrutural e funcional dos seres vivos unicelulares e pluricelulares na perspectiva da história da ciência. Grande aí a habilidade, né? Mas a gente vai trabalhar em várias aulas, tá? A gente vai começar hoje com calma, depois a gente vai falar um pouquinho de tecido também, falar um pouquinho de órgão, né, mais devagarinho. Bom, qual que é o objetivo da aula aí? Tá aí na tela pra você, ó. Estudar o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte, bem como o que são organismos unicelulares e pluricelulares. entender como se dá a observação das estruturas microscópicas. Então, hoje a gente vai introduzir aí este assunto, né? Na semana passada a gente falou sobre comida e tal, hoje a gente vai modificar um pouquinho, mas é a habilidade aí que tá entrando no segundo bimestre, tá bom? Bom, o que que nós vamos fazer aí então? Então, a gente vai aí compartilhar informações, refletir, resolver atividades, interagir no chat, tá bom? E como que você deve, então, acompanhar esta aula? Tá aí, ó. Então, é bom você ter um caderno para anotar, né? Se você já tiver o material do aluno, né? Pode acompanhar também, ver o que dá pra você ir respondendo a partir do que a gente está falando aqui. Lembrando que você tem o seu professor lá na escola, que é uma pessoa super gabaritada para te ajudar também, ou até se ele vai trabalhar esse assunto de forma diferente, né? Porque o professor aqui, nós aqui, né? A gente, nós pensamos as habilidades de uma forma, mas não quer dizer que é a única forma e muito menos que é a melhor forma, tá? Mas sempre dá para aproveitar alguma coisa, tá bom? Muito bem. Então, para começar aí, para esquentar os motores, né? Eu vou dar dois minutos aí para você responder para mim aí, na sua concepção aí, o que é uma célula? O que você já sabe de célula? Tá? Dois minutinhos aí. O que você já sabe de célula? Tá? Dois minutinhos aí. O que você já sabe de célula? Tá? Dois minutinhos aí. O que você já sabe de célula? Tá? Dois minutinhos aí. O que você já sabe de célula? Tá? Dois minutinhos aí. O que você já sabe de célula? Tá? Dois minutinhos aí. O que você já sabe de célula? De célula? Tá? Dois minutinhos aí. Tão pequeno que na contribuição aqui de muitos que estão aqui participando no chat, que não são poucos, professores, alunos, enfim, colocaram aqui que muitos colocaram que é uma unidade funcional, a menor unidade organizada da matéria. Nossa, que complexo. Tem umas coisas até bem complexas aqui e tal. Eu vou dar destaque, como a gente tinha dito em várias aulas e no começo dessa, as respostas aí dos nossos queridos alunos, como os alunos aqui do sexto A, B, C, alunos aí da professora Eleuza, Unidade Estrutural dos Seres Vivos, é a menor unidade que forma um ser vivo, enfim. Tem a Patrícia, que é aluna da professora Ana Paula, que escreveu mais ou menos, Edil, eu não consegui entender aqui, não sei se é mais ou menos. E um destaque aqui para Victor, perdão, Victor, é as coisas que nos forma. Oba! Bacana isso, né, Ed? Sim. É a coisa que nos forma, né? Isso aí. Olha aí, alunos também da professora Flávia da Escola Estadual Ilda Rocha Cruzeiro, que colocou, que é o Thomas, colocou aí, Unidade Básica de Todo Ser Vivo, Células São Micro-Organismas, eu acho que a resposta tinha aqui da Beatriz, aí, bom dia, Beatriz, aluna da professora Geni, tem aqui a participação dos alunos da Escola José Carlos Antunes, de Santo André, olha que maravilha. E por último, Edil, para a gente não esticar muito, o pessoal está sabendo, aí, razoável, mas tem alguns aqui na ansiedade de querer ouvir você aí, inclusive eu. Ah, é? Então, olha só. Maria Eduarda, colocou Unidade Básica de Todos Seres Vivos, Eduardo e Henrique fazem parte da organização do corpo e dos seres vivos. Maiara, para fechar, célula é a menor parte do corpo. Oba, está muito bem. Eu vou falar com muita calma sobre isso, tá bom? Mas, assim, adorei todas as respostas. Quero mandar um abraço aí para o pessoal do Padre Chico e todo mundo que pediu abraço e eu não consegui ver, sinta-se abraçado, tá bom? Mas, vamos lá. Primeiro vamos entender, então, como é que se chegou a essa história da célula, tá? Mas, a gente tem que já começar a entender o seguinte, a gente tem que tomar cuidado quando fala que é a menor parte, tá bom? Porque quando eu falo da menor parte de qualquer matéria, eu estou falando de átomo, tá? Então, nós também somos formados por átomos. E a célula, ela vai ser a menor parte viva, né? Organizadinha, tal, de um ser vivo. Então, ela vai ter milhões, até talvez bilhões de átomos, tá bom? Então, é só para fazer essa diferençazinha aí, para a gente nunca confundir célula com átomo. O átomo é muito menor do que uma célula e ele constitui qualquer matéria que a gente conhece no universo. E depois do átomo ainda vem a molécula, né? Sim, aí tem a união dos átomos que vai formar a molécula. Que são muito pequenininhos, muito pequenos. A célula é pequena, mas não é a menor, né? Não é a menor. Agora, quando a gente fala de vida, aí sim, é a menor parte viva, tá bom? Então, ela já vai ser meio complexa, mas é isso que a gente vai ver, como é que é essa complexidade. Primeiro, vamos entender quem foi o cara que falou disso aí, né? Então, ó, tá aparecendo aí na tela para você, isso, esse aí é o Robert Hooke. Então, ele foi o primeiro, ó, tá vendo o microscópio dele como era simples, né? E aí ele observou aí, ó, esse cara bonitão aí, ele observou lá no século XVII, né? Que ele estava observando lá uma estrutura que era, na verdade, de um vegetal já morto. E aí ele viu uma estrutura assim, ó. E aí ele viu, né, esses quadradinhos vazios, que na verdade o que ele estava vendo aí era, no máximo, a parede da célula vegetal. Mas aí ele chegou à conclusão que pareciam celas, né? Onde viviam os monges, tá? Normalmente, né, o pessoal que era monge na igreja, tal, as freiras viviam nos quartinhos chamados celas. E aí ele deu esse nome de célula, que seria aí ainda uma célula, uma célula pequenininha, tá? Essa é uma das histórias, a gente nunca vai saber se era isso mesmo, né? Mas é uma das histórias que se conta, que tem registrado essa. Então, o que ele observou foi isso, tá bom? Pois bem, aí algum tempo depois, apareceu esse cara aí, ó, o Schleiden, tá bom? E aí, ó, em 1804, já ele observou que todas as plantas eram formadas por célula, tá? Ele documentou isso, né? Todas as plantas são formadas por célula. Opa, que legal! Então, né, continua a ideia de célula, só que agora começa a se perceber que a célula não era só aquele quadradinho, estava cheio de coisa dentro, tá? Que é um pouquinho que a gente vai falar hoje que coisas são essas que estavam lá dentro. E aí, depois aí do Schleiden, vem um outro cara, que é esse aí, ó, o Schwan. Tá bom? Olha que bonitão que ele é aí, ó, o Schwan. Tá bom? Aí já, lá também nos anos 1800, né? E aí o Schwan, ele observou que os animais também eram formados por células. As células animais tendem a ser um pouquinho menor que as células vegetais. Lógico que, quando a gente fala de seres vivos, toda regra tem muita exceção, mas via de regra, as células vegetais serão maiores do que as animais, mas aí ele observou. Então, a esses dois últimos cientistas é atribuído uma teoria que é chamada de teoria celular da vida. O que que é isso? Todo ser vivo é formado por célula. Tá bom? Então, isso é uma regra básica. Pra eu considerar um ser vivo, vivo, ele tem que ser formado por célula. Mas aí existe um grande grupo que foge à regra, que é o grupo dos vírus, tá? Eles não são formados por célula, tudo bem? Mas tirando o vírus, né? O vírus, ele é considerado por nós aqui o único ser vivo que não é formado por célula. Ele é tão simples que nem chega a ser formado por célula. Todos os outros seres vivos são formados por célula. É a primeira coisa que a gente tem que entender, tá bom? É ser vivo? Tem que ter célula, a menos que seja um vírus, tá? Muito bem. Aí, a gente vai ter dois tipos de células. Olha só. A gente vai ter uma célula mais simples, que é chamada de procarionte, tá? E essa célula, ela vai ser mais simples do que a outra, que é chamada eucarionte. Bom, da onde que vem esse termo procarionte? Vem que a célula que não tem núcleo, por que que ela não tem núcleo? Ela não tem uma membrana que fica em volta de um material que é muito importante. Que é um material que carrega as características dos seres vivos, que a gente chama de material genético. Tá? Então, quando não tem uma membrana em volta desse material, essa membrana tem um nome, né? Que é carioteca e que vai dar nome a esse termo, prodeantes. Né? Se a gente imaginar que os seres vivos vão evoluindo, então, essa célula surgiu antes de surgir o núcleo. Tá? Então, a procarionte. E a outra, eu, né? Em grego, quer dizer verdadeiro. Então, aqui tem uma membrana, verdadeiramente tem uma membrana que envolve o núcleo. Tá? Então, são as células que formam o nosso corpo, por exemplo, elas são eucariontes. Agora, as bactériasinhas, que algumas nos causam doença, né? A grande maioria não. Faz até bem pra gente. Mas algumas causam doença. E aí, as bactériasinhas, elas serão procarionte. Muito bem. Então, vamos ver aí algumas diferenças entre essas aí. Joel, deixa eu só voltar uma coisinha aqui, que você falou realmente das células daqui. Certo. Os seres vivos e tal. E na hora, acho que você foi falar do vírus, acho que deu uma escapada. Aí, o pessoal tá perguntando aqui que vírus é, se é ser vivo ou não. Ah, então. Então, é assim. Tem duas respostas a essa pergunta. Se for aluno que tá perguntando, tem uma resposta. Se for professor, tem outra. É, eu acho que é aluna, professor Ed, porque tá aqui com o login de Sandra Rodrigues. Ok. Então, professor, o vírus é considerado ser vivo? Acho que é legal a gente falar sobre isso. Existe um debate, tá bom? Dentro da biologia, né? Eu sou biólogo. Existe um debate dentro da biologia, da ciência médica, etc. Se o vírus é vivo ou não. Então, pra nós, do ensino fundamental e do ensino médio, a gente estuda como um ser vivo que não tem célula. Inclusive, cai no vestibular assim. Mas, quando você vai lá pra faculdade, né? Digamos que você queira ser médica, você queira ser fisioterapeuta, você queira ser enfermeira, professor de educação física, bióloga. Todas essas áreas vão estudar bastante a célula. E aí, você vai ver lá que o ser vivo, ele tá no limiar entre o que é vivo e o que não é. Porque ele só vai agir como um ser vivo quando ele invade uma célula. Então, existe um debate. Mas, esse debate não é importante pra nós aqui no ensino fundamental ainda. Tá? Então, a gente considera que ele é um ser vivo que não tem célula. Tá? Agora, lá na faculdade, aí há aquele debate. Que aí o pessoal faz um monte de trabalho. Um falando que é, outro falando que não é. Então, o debate ainda acontece. Tá bom? Não sei se ficou claro aí. Mas, pra gente aqui, tá? Até pensando nas provas que a gente vai fazer lá pra frente. A gente fala que é o único ser vivo que não é formado por célula. Tá bom? Então, ótimo. Esclareceu? Muito bem. Bom, dito isto. Então, uma das coisas que vai diferenciar as células procariontes das células eucariontes é o tamanho. Gente, eu não vou me ater aqui aos detalhezinhos. Detalhezinhos. Mas, quando tá aí um mm, é um milímetro. Tá? Você tá vendo que tem um 10 e em cima tem um número negativo, menos 3. Quer dizer que um milímetro, eu coloco três zeros na frente do 1. Então, é 0,001 metro. Ou seja, se eu dividir um metro por mil, eu tenho um milímetro. Tá bom? E um micrometro, que é esse que aparece aí, que parece um Uzinho e um M. Tá vendo? Isso aí é uma letra grega, chamada micra. Então, é um micrometro. Tá bom? Ele, aí, é a milionésima parte do metro. Eu tenho que pegar um metro e dividir por um milhão. Tá bom? E o nanometro, ou nanômetro, vai depender do livro que você lê, você já vê aí que ele tá na casa do trilhão. É 0,000, coloca 9,0 na frente do 1. Então, eu não vou entrar nesse detalhe agora também. Assim como eu não quis entrar no do vírus, é só você saber que é muito pequeno. Se você pegar a sua reguinha, você pega a sua régua lá, entre um risquinho e outro é um milímetro. Você divide esse espaço por mil e você vai ter um micrômetro. Então, é muita coisa. Não tem porquê. É só pra você saber. E aí, ó, o amarelinho, pode voltar a figurinha lá. O amarelinho tá representando o tamanho das bactérias. O vermelhinho, o tamanho das células do nosso corpo. E o verdinho, o vírus. Só pra você ver que, normalmente, as eucariontes são maiores do que as procariontes, né? Centenas de vezes maior, tá? E as procariontes são maiores do que os vírus. Existe vírus, inclusive, que ataca a bactéria. Tá bom? E aí, a gente sabe que existem, inclusive, estudos que falam que tem muito mais bactéria do nosso corpo do que células do próprio corpo. Porque em uma célula do nosso corpo pode ter centenas de bactérias em volta. Tá bom? Então, é só pra você ter uma ideia aí como o negócio é complexo, né? Então, procarionte não é formada por célula. É muito menor do que a eucarionte. Tá? A eucarionte, ela é mais complexa. Ela vai ter um monte... Ó, vamos ver aí a procarionte. Tem algumas imagens aí. Esse ribossomo que aparece aí é como se fosse um órgãozinho. Tá bom? A gente chama de organela. Então, o procarionte vai ter basicamente essa organela aí, que é o ribossomo. E aí, ela vai ter ali um chicotinho pra nadar, né? Que é o flagelo. Tá? E ela pode ter uma... Ela vai ter uma parede celular. Pode ainda ter uma cápsula. E ela não tem núcleo. Ela tem uma coisa chamada nucleóide, que é o material espalhado na célula. Tá bom? Vamos ver aí... Ó, um exemplo aí de procarionte. É uma bactéria aí. Tá vendo? Esse risquinho aí tá representando um micrometro. Né? E olha aí o tamanho que é a bactéria perto desse risquinho. Tá bom? Aí são várias bactérias junto. Diga-se de passagem, são bacilos, né? Pelo formato aí de bastão. Tá bom? Muito bem. E olha a célula eucarionte, como ela é mais complexa. Tá? A célula eucarionte, ó. Ela vai ter, então, uma membrana. Vai ter o ribossomo também. Mas vai ter um monte de outras organelas, que são pequenos órgãos. Aí tá destacando a mitocôndria, que é responsável pela respiração da planta. Tá? Mas lembra que a célula vai ter membrana, citoplasma e núcleo. São os três, as três partes da célula. As organelas ficam espalhadas aí no citoplasma. Elas fazem parte do citoplasma. Tudo bem? Então as células se dividem em três partes, membrana, citoplasma e núcleo. E as organelas ficam espalhadinhas no citoplasma. Tá? Muito bem. Olha aí alguns exemplos de seres vivos formados por uma célula. Esse ser vivo, ele é eucarionte. Ele é formado por célula eucarionte. E ele é unicelular, formado por uma célula. Olha outro aí, ser vivo, eucarionte, formado por uma célula. Aí tem o risquinho aí de escala. Esse risquinho mede 20 micrômetros. Ou 20 micrômetros. Tá bom? Bom, então vamos perguntar aí. Eu quero saber o seguinte. Vou dar um minuto para você dizer como é que a gente observa esses organismos aí microscópicos. Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem várias participações aqui que colocaram em consenso o microscópio, né, Djo? Como a Rafaela, aluna da professora Sandra, que escreveu aqui telescópio, mas eu acho que ela confundiu o nomezinho, mas está na ideia original aí. Tudo tem lente e aproxima, né, de alguma forma. Ó, vamos ver então, porque infelizmente a aula já está chegando ao final, tá, gente? Então, ó, dá uma olhadinha nessa imagem aí. Então a gente tem três modelos de microscópios óticos compostos, tá bom? Então, ó, esse microscópio ele vai ter a lente que eu coloco o olho, então eu chamo de ocular, tá bom? Ele vai ter também a lente onde eu aponto o objeto, por isso que ela vai chamar de objetiva, tá bom? E aí vai ter o revólver, que é onde eu giro para escolher qual lente que eu quero. Normalmente eu começo enxergando, observando da lente com menor aumento e vou passando até o maior aumento, tá bom? Aí vai ter o parafuso macrométrico, que ele vai me dar um foco, mas é um foco mais grosseiro. E eu vou ter o parafuso micrométrico, que é aquele que vai me dar um foco mais fino, tá bom? Muito bem. Aí eu tenho uma fonte de luz, que vai ser uma lâmpada ou um espelho, por isso que ele é um microscópio ótico composto, tá bom? Esse aí é um microscópio eletrônico. Eu não consigo ver vírus e mal consigo ver bactéria no microscópio ótico. Nesse aí eu já consigo ver bem, porque ele aumenta muito mais, tá? Olha um exemplo aí, já já vão colocar para rodar aí, esse aí é um exemplo de um vírus observado no microscópio eletrônico. Olha que legalzinho aí. Então, esse aí é um microscópio eletrônico de transmissão, tá? Agora eu vou passar para o próximo aí, não é bonitão o vírus aí, ó? Agora eu vou passar para o próximo, que é o microscópio ótico de varredura. Isso aí. Olha aí, vai aparecer para você o microscópio ótico de varredura. Esse aí vai mostrar uma imagem assim, ó, mais tridimensional. Isso é uma bactéria observada no microscópio ótico de varredura. Tá bom? Bom, o que nós vimos nessa aula? Como observamos as células e um breve histórico do descobrimento da célula e conhecemos algumas estruturas das células. E aí o professor Magno vai te dar aí uma última recadinho aí. É, agradecer aí a participação dos professores aqui, sempre muito críticos em alguns aspectos e tal, e isso faz parte mesmo da aula. Aproveita aí, eu aproveito também para lembrar aí os professores, os alunos, os demais que estão assistindo a transmissão, para que faça uma avaliação dessa aula. É só acessar aí pelo carry code, pelo link, e falar o que você achou aí, deixar suas impressões, algumas coisas que de repente podem nos ajudar aí na construção de uma aula, que é feita sempre com todo carinho aqui para vocês, para a gente fazer essa construção de conhecimento importante para os alunos. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. A gente vai ficando por aqui, até a próxima.